Abertura Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é quinta-feira, por isso é dia de mais um 10 em linha, a rubrica onde habitualmente raspamos 10 raspadinhas seguidas de 1 euro. Hoje trouxemos 10 raspadinhas de 10 vezes, a começar na 27 e a terminar na 36. Vamos começar rapidamente por separá-las, como habitualmente e vamos então ver se conseguimos recuperar os 10 euros que investimos ou se ganhamos mais dinheiro do que os 10 euros que investimos para este vídeo. Até o momento ainda não gravámos nenhum 10 em linha com as Rápido 100, isto porque a Rápido 100 parece-nos ser aquela que há menos probabilidade de recuperar sequer 1 euro, por isso ainda não fizemos vídeos com o Rápido 100. E então vamos hoje retomar aqui o 10 em linha com a 10 vezes que até há bem pouco tempo era a preferida de 1 euro dos portugueses e é sempre aquelas raspadinhas engraçadas que têm multiplicador. Vamos começar então a raspar, estamos a começar do mais pequeno, não é isso? Exatamente, do 27. Vamos ver o número de sorte, que é o 13. Vamos ver, 24, 30, 26, 18 e 13. Agora temos prêmio, vamos ver, 4 não é, 20 não é, 20 não é, não, deve ser 1 euro. Esse mesmo, 1 euro. Agora o eurinho que é expectável, já saiu? Ora, 28, vamos ver os números. 25, vamos ver. 18, 30, 27. 26, e não tem nada. Vamos ver as quantias rapidamente. Por curiosidade. 4, 5, 5, 10, 40. E passamos já, 29. Ora, 1, sorte. 25. 27, 23, 23, 29, 12, 24, e 24. Esta, 2, verás, não há dúvidas, vamos lá ver os números. Tem 1, 24, 10, 1, 12, 2, 2, 29, 20, 1, 23, 40, e 1, 27, 10 mil. Muito bom. Ora, o número da sorte, novamente, o 25. Ora, 27, 19, 19, 18, 28, 28, e 23. Também não tem nada. 2, 27, 5, 29, 1, 18, 4, 29, e 5, 23. Ora, vamos passar a 31. O número da sorte é o de sete. Ora, 19, 12, 14, 22, e 18. 19, 19 com 1, 12 com 1, 14 com 20, 22 com 10, e 18 com 10 mil. Ora, agora, temos 32. O número da sorte, 29, 11, 28, 22, 30, e 15. Não tem nada. Então, 2 no 11, 5 no 28, 10 no 22, 4 no 30, e 10 mil no 15. Ora, 33. Da sorte, 29, 14, 28, 22, 12, e 29. Aqui tem o prêmio. Vamos lá ver. Ora, 4 não é. 4 não é. 20 não é. 2 não é. É o número. Da próxima. Ora, vamos por 34. 34. Vamos ao número 35. 19, 14, 22, 24, e 11. Ora, 19 tem 1 euro, 14 euro, 22, 40, 24, 2, e 11, 10. Não tem. Ora, vamos ao 35. o número de sorte é o 13. 23, 27, 21, 11, e 25. 23 com 20, 27 com 5, 25, 21 com 10 mil, 21 com 10 mil, 11 com 20, e 25 com 2. 26. Agora, vamos para a última. Eu, 36. Não, do sorte, eu, 30, 27, 25, 19, 17, e 20. não tem nada. O 27 tem 5, 25 e 10 mil, 19, 10 mil, 17, 1 euro, e 25. E, não tem nada. E nada, pois, então, neste intervalo de números, também, nós estávamos à espera, que, de facto, saísse muito dinheiro. Tivemos, então, duas premiadas, com 2 euros, ao todo, e, meus amigos, ainda não foi desta, então, que conseguimos, o nosso objetivo desta rubrica, que é, pelo menos, igualar o valor do investimento, que são sempre 10 euros. Aqui no 10 em linha, compramos, então, sempre 10, raspadinhas de 1 euro, e tentamos ganhar os 10 euros, ou bater os 10 euros que investimos. Meus amigos, fica por aqui mais este vídeo de 10 em linha. Já sabe, se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, para ser o primeiro a saber que há vídeo no canal, e deixe também o seu gosto, os seus comentários, as suas sugestões, as suas ideias, e já sabe, se joga, jogue com alegria, e com moderação. Até ao próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, Abertura